O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros apresentou aos sócios e adeptos este sábado as equipas dos Escalões em competição para a nova temporada. Enquanto a equipa sénior defrontou o Meda em jogo de apresentação e venceu por 1-0 com o golo do capitão de equipa Valadar aos 42 minutos. Para Quintino Angélico, treinador, o resultado não é o mais importante. São as vitórias sempre importantes, mas para mim e para o resto da equipa técnica não é o mais importante. O importante é preparar a equipa e estar, quando começar o campeonato e quando valeriam os três pontos, a equipa estar dentro da norma que nós temos de ter. A partir daí, tranquilo. Mantorras ficou de fora da partida de apresentação devido à lesão e ainda não se sabe se o ponta-de-lança estará pronto para a jornada inaugural do campeonato. O campeonato deste ano vai ser um bocadinho mais equilibrado que dos outros anos. É bom para o campeonato, é bom para as equipas e esperamos é que as coisas corram bem, de uma forma que nós não estamos a querer mais que ninguém, queremos fazer o nosso trabalho e as coisas têm de... se não fossem essas eram outras e temos de nos preparar para isso mesmo. No próximo domingo, a formação verde e amarela vai a casa Turro-Bordelo e Luís Sá, guarda-redes, acredita que o plantel está preparado para a nova época. Acho que estamos cada vez mais preparados, ainda falta uma semana para o arranque, há sempre uma outra coisa a afinar, uma bola parada, um lance estudado, mas acho que já demonstramos que temos rotinas de jogo e cada vez estamos mais habituados a jogarmos com os outros. Estamos ansiosos para iniciar, acho que estamos a trabalhar, mas já com aquela ânsia, temos de começar, temos de começar, temos de entrar bem. Sim, o Robordelo é uma equipa sempre... muitos anos de distrital, o Clemente, o capitão, um jogador muito experiente, mas a ansiedade é que domina mais isso. O Mirandeste, toda a gente já sabe que é uma equipa a ter em conta porque é uma surpresa. Falta apenas uma semana para o início do Campeonato Divisão de Honra Repsolgaz da Associação de Futebol de Bregança.